Como é que pode, né, a pessoa acordar assim, tão gostosa, desse jeito? Olha pra mim aqui, gente, olha só. Cara lavada, descabelada e maravilhosa. Eu tô até com medo de ir na rua e os cachorros me confundirem com um filezinho de franga suculento. Já pensou isso? Falando em franga, gente, quem foi que cacarejou meu santo nome em vão? Ai, meu Deus. Olha aqui, oh, gostosura em forma de gente. Que bom que você chegou, porque eu estou curiosíssima pra saber o segredo da felicidade do Alejandro. O segredo da felicidade dessa bicha aí eu não sei, mas o meu segredo de felicidade é um apartamento de frente pro mar, em Miami. É um Porsche na garagem, é um gato bem gostoso na minha cama, tá? E esse gato não é cubano. Miau. Ai, que narra, treinora, treinora. Estás com outro? Dona Joa, vocês estão ouvindo um zumbido aqui, parece uma mosca, né? Ou seria uma cucaracha? Ferdinando, que feio isso. Pelo amor de Deus, ele é seu marido e estava agora em a mesma, aqui, declarando o amor que ele tem por você. Tá fazendo questão de maltratar ele na nossa frente? Deixa, Dona Joa, deixa, Dona Joa, deixa ela. Nós estamos tratando assim, porque ontem à noite nós outros brigamos. Eu, hein? Tá parecendo uma galinha garnizeta, você tá brigando, você tá piando pra lá e pra cá, coisa feia. É, parece uma piranha de briga. É, mas para as duas. Eu, se fosse você, resolvia logo no cratranco, que aí depois resolve, fica tudo na paz. Hum, eu, hein? Caguei pra sua opinião, garota. Não te perguntei nada. É porque a gente tá em crise, né? E a crise gay é muito mais forte. Por quê? Porque a gente faz drama, a gente escorrega na parede igual uma lagartixa, a gente mistura vinho com tarja preta, a gente coloca trilha sonora da Adele. Olá, 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 Adele, Adele, por favor. Com licença, eu tenho uma novidade, uma novidade para vocês, uma novidade que vai mudar, salvar nosso casamento. Ah, não, não vem me pedir pra ser ativa de novo, não, hein? Tá? Porque a senhora todo dia chega cansada do trabalho e vira de costas pra mim e eu tô com horror a isso, hein? Calma, Maricó, não é isso, não é isso. Sanderson, Sandercito. Ah, também não, não quero fazer trisal, ainda mais com o Sander. É, o lagartista, você é boba, tá na moda com o Três, você é boba. Sanderson, Sandercito, Sanderson. A cegonha tá chegando, a cegonha tá chegando, a cegonha tá chegando, chegou! Pronto, a família de vocês agora tá completa. Ai, alguém me explica o que que tá acontecendo aqui, gente, por favor, o que que é isso? Você, desde que eu queria ser mãe, nós outras sempre falávamos sobre adotar uma criança. Gente, peraí, para tudo. Vocês adotaram um bebê? Eu tenho pena dessa criança, quando acordar vai ter que olhar pra fuça de jabulone. Cala a boca, Rasputia. Deixa eu curtir o meu momento, gente. Já tá até saindo leite do meu peito. Firmeza, mas agora eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Eu ajudei o Alexandro a escolher o filhote de vocês pra adoção, entendeu? Vê, vê se não é uma graça. Olha aqui. Mas é uma planta. Claro que é uma planta, né, mano? Vocês têm que começar. Eu achei assim, ia descolar o quê? Um moleque? Um pivete? Não. Tem que ser assim. Passo a passo, entendeu? Devagar. E se acostumando com o bagulho, mano. Sim, nós vamos treinando, Maricó, treinando, treinando, por isso que eu pedi para o Sanderson trazer essa plantita linda. Não é uma plantita qualquer, não. Isso daqui, ó, se liga. É uma palmeira imperial dourada, tipo baby, entendeu? Tem que cuidar com água, tomar sol e dar beijinho de boa noite. Gente, eu não tô acreditando que eu vou ser mãe de um coqueiro, cara. Não é possível. Quando eu quiser agradar meu filho, eu vou fazer o quê? Colocar casca de batata na terra. É isso? Gente, eu não nasci para trabalhar com jardinagem. Nem vem. É, você nasceu para trabalhar com alguma coisa, Ferdinando? Nem vem, hein, dona Jô. Nem vem, por favor, tá? A senhora me respeita que eu sou um homossexual. Porra! Eu não trabalho porque a senhora não me paga, tá? Olha só, eu tenho muito trabalho. Para te contar, eu tenho muito trabalho sim, mas lá no sababado, sababado, eu tenho muito trabalho sim. Ah, quero ver a Tetê resistir esse sandubão aqui. Já tô até sentindo o cheirinho do rodízio que ela vai me pagar. Oi, Tetê. Olha só, Tetê. Olha aqui na minha mão, ó, ó. Eu vou fazer o meu lanchinho aqui, tá, Tetê? Não vou te incomodar, não, tá bom? Tá? O que é isso aí, bebê? Isso aqui? Isso aqui é meu café da manhã, meu café. Quer saber de que que é? Quer saber? Aham. Isso aqui, Tetê, ó. Olha o seguinte, isso aqui é sanduíche de mortadela. Lá do bar do mostarda no Cérebro. Mortandela. Mortadela. Olha aqui, ó. Minha boca, minha boca tá parecendo canoche. Tá aqui, ó. É mesmo, é? Tá aguada. Tá aguada? Tá salivando, Tetê. Aqui, se você quiser, eu posso dividir contigo. Quer um pedacinho? Quer um pedacinho? Vai cá. Vamos ver? É, é. Segura. Vai, vai até? Um pedacinho. Vai até aceitar. Babou, babou, babou. Vou até aceitar. Escorreu, escorreu no canto da boca. Vou até aceitar um pedaço. Vou até aceitar um pouco. Tá bom, tá bom. Aceita, aceita, Tetê. Agora, olha só. Vai aceitar mesmo? Vou. Já tô até, já tô até vendo você pagando o meu rodízio amanhã. Não entendi. Você não entendeu, Tetê? Você esqueceu da aposta que você fez comigo, que você ia passar, assim, provando pra todo mundo que você ia ficar sem comer carne que nem a Bela Gil? E o que é que tem? Tetê, isso aí é mortadela. Tu já viu mortadela o quê? Tu acha que é um tipo de alface, é? Mortadela é carne? É claro que é. Tu achou que fosse o quê? Salada? Tu já viu? Plantação de mortadela? Bebete, isso aqui tá difícil pra mim. Que se eu comer essa titica aqui, tá arriscado eu pagar 10 quilos de picampa, tu. Maturada, por favor. Maturada vai ser 10 maturação de tapa na cara que eu vou te dar. Tetê, não fala assim comigo, tá? Vem cá. E se eu passar assim, ó, na tua narina, Tetê, senhora, Tetê? Você ia resistir, Tetê? E se eu jogasse uma maionese, Tetê? Você tá querendo me irritar, né, não, Bebeto? Eu não tô querendo te irritar, não, Tetê, eu, hein? É, eu tô te zoando, pra falar velho, tô te zoando. Sabe por quê, Tetê? É, assim, não vai ter nem mais feijoada vegana, eu fiquei sabendo. E por que você não falou que essa merda já acabou? Aí a gente come logo esse pó aqui, a gente divide metade pra mim, metade pra tu, a gente come e fica feliz. Eu, hein? E aí? E aí? Contou pra ela já, Bebeto? É. Ó, tudo resolvido lá no Serol. Vamos ter feijoada vegana! Chega! Engole isso aqui, chega! Acabou pra mim! Chega! Acabou! Eu vou ficar maluca, eu vou ficar doida, não quero saber de mais nada! Chega! Ah! Ah! Tetê! Ah! Bebeto, o que que deu nela, gente? Ah! Falta de proteína, dona Ju! Aqui, deixa eu falar com a senhora. É... Como é que, assim, a senhora fez pra descancelar essa feijoada, hein? Ué, eu falei que a gente tinha encontrado a Palmeirinha Baby, né? Olha aqui, eu estou aqui nesse programa há nove temporadas já. Tenho certeza que isso vai se resolver já já. É, 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 dona Ju! É uma marca, né? A senhora é esperta, dona Ju! Ah, é, é, eu quero conhecer Bela Gil, fazer feijoada vegana pra Bela Gil. E aí, lá no programa da Bela Gil, pra minha feijoada vegana da Bela Gil. Eu quero comer melhor de picanha, eu quero comer fobia, eu quero comer alcatra, eu quero caribuiza, eu quero pisco com gordura, eu quero cari, eu quero cari, eu quero comer cari, eu quero cari. E aí, mano? Ai, carajo, que susto de novo, que merda! Já se despediu da chispita aí? Fala baixo, fala baixo que ela está dormindo. Tá bem, você já está preparado pra se separar da planta? Para chamar ela de planta, está bem, ela tem sentimentos. Você quer que eu chame do que, então? De elefante? Carajo, que merda, acordou, acordou a chispita, acordou duas horas para fazer ela dormir, que merda, agora não vai dormir de jeito nenhum. Que saco! Duas horas, essa criança chorando, que merda! Alexandro, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, mano? É que antes de ela dormir, ela tem que arrotar. Mano, pelo amor de Deus, você está usando tóxico? Voltou a tomar tequila, o que está rolando, mano? Não, eu parei de beber e usar drogas quando eu fiquei grávida. Tá bom. Vocês é que devem estar bêbados, achando que eu vou me separar da minha filha. Mano, dá essa planta aqui, vai! Não tem jeito nenhum, não! Sabe aqui, sabe aqui, se vocês piensam que alguém vai tirar a minha filha de mim, só tem um jeito, só tem uma maneira de evitar isso. Calma, 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 pelo amor de Deus, você está muito estranho, pelo amor de Deus. Calma, o que você está fazendo, mano? Calma, calma, eu sou virgem, por favor, não faça isso, por favor. Calma, 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 calma. Não tenho nada, não tenho nada aqui comigo, está bem? Eu não estou fugindo de nada, não estou indo para lugar nenhum. Ih, a Cubana está esquisita. Está indo para onde, Alejandro? Não, não estava indo para onde, para onde? Estava indo, eu estava indo na farmácia. Ah, viagem. Opa! Vem cá, você, Cubana, você está fugindo. Você está indo para a Cuba com chispita. Claro que não, Teresita, eu não estou fugindo de nada. Vamos mudar o assunto, está bem? Você não estava com hambre? Ah, eu estou com muita hambre, eu estou com muita hambre. Eu estou precisando hambrar, está me entendendo? Eu preciso hambrar muito. Não tem nada aí, arruma alguma coisa para eu comer. Muitas, eu vou na farmácia, eu trago na volta um sanduíche de atum, um churrasquito que tal. Não posso, não posso comer carne, não posso comer... Eu posso comer assim, eu posso comer uma fruta, uma verdura... Posso comer planta. O quê? O que disse? Não, nada, sei lá, vai lá que eu pôr um negócio. Um leite em pó, um negócio, vai lá que eu pôr um negócio. Ah, eu poderia ir aí, Teresita, mas eu não posso deixar chispita sozinha, que chato. Ei, eu cuido dela, eu cuido dela para você. Cadê Esquiditi? Ah, está vendo? Ela gosta de estere, Esterecita. Olha como ela está rindo, que linda. Ela gosta de... Cadê Esquiditi? Já volto, está vendo? Vai. Esquiditi. Vai. Esquiditi. Ei. Aqui, ó. Ei. Vem cá, taca-me um sal aqui, só na beirinha aqui, ó. Que isso, vovazona? Você perdeu a noção de tudo. Você ia comer minha filha como se fosse uma salada, cara. Era só um pedacinho, ela me ia nem sentir falta. Não tem isso de pedacinho. O que você é agora? Uma devoradora, uma gafanhota sinistra? Ferdinando, eu estou com a fome desgraçada. Não, faz isso com a minha filha da empresa, não. Socorra, socorra. Que passa, que passa, que passa? Que... Essa louca está querendo comer a nossa filha. Vem cá, filha. Não. Teresita, Teresita, eu te confiei, eu te trouxe uma fruta para os tênis. Teresita, os tênis fazem isso comigo. Não, sabe o que foi? É que o dia que eu vim na Bela Gil, eu vi uma palmeira pupunha, aí eu ia comer. Ela falou, ensinou a botar um sal e comer, aí eu ia comer. Oh, é palmito pupunha, sua burra. Fala direito. Quer saber? Eu vou meter o pé na jaca, eu vou lá fora, eu vou na rua, eu vou comer um bife com refrigerante que se dane. Concei. Vai pra lá, vovó. La culpa é sua, Ferdinando. Se vocês fossem um pai mais crescente, isso não teria acontecido. A culpa é minha agora. Eu ouvi direito? A culpa é minha agora. Ah, tá meu Ed pra você, meu amor. Meu Ed. Tá, que a culpa é minha. Quem foi que deixou cispita com Tereza? Hã? A Ferdinandita de eu iria fugir com nossa hija. O quê? As máscaras estão caindo. Como assim você ia fugir com minha filha, Nazaré Tedesco? Eu preciso confessar, Maricón, a verdadeira mamacita de chispita. És la bella Gil. Viado, amor, entrei no ovo, saí, tô chocada. Babaca, estou toda cagada. Alejandro, nem todos os bordões dão conta da sua cara de pau. Como é que pode você sequestrar a filha de outra pessoa, cara? Eu não quero devolver-la. Eu sou muito apegada a ela, minha ira. Eu vou fugir com ela, se os Tereza não quiserem comigo. Eu vou sozinha. Quer saber? Eu não vou deixar. Eu vou ligar pra imigração, sua escrota. Não me olha com essa cara de psicopata, não, hein, Pedro? Gente, eu tô com medo dela, ó. Vai acontecer um crime aqui, hein? Eu tô falando sério. Ela... Gente! Alô? Oi, Beloginho, tudo bem? Desculpa te incomodar. Olha, eu peguei o seu contato com o pessoal lá do Cerol. Eu sou dona Jo e tô te ligando pra te tranquilizar, dizer que a Palmeirinha foi encontrada e está sã e salva. Queria pedir a você também se você pode falar pro seu pai, que eu amo ele? Tá. Tá bom, querida. Tá, tá bom. Um beijo. Ai, gente, sou louca no Gil. Meu pai do céu. Tia Ju, eu preciso confessar uma coisa pra você. O que que aconteceu? Na verdade, eu que sequestrei a Palmeirinha Baby lá no campo do Cerol. Ué, mas isso eu já sabia, né? Até avisei pra Bela Gil. Mas vem cá, por que que você fez isso? Ah, tia, dá licença. É que eu vi a Palmeirinha lá, entendeu? Sozinha. Sem água. Sem sol. Sem minhocas. Aí eu catei, né? É. Bom dia, bom dia, plateia. Quem mais aí tá pronta pra encarar aquela estradinha de tijolos amarelos da Dias da Cruz e se tornar uma estrela? Aí, essa fantasia é muito maneira, cara. Ah, amor, mas não é fantasia, não. Isso aqui é o figurino da Dorothy, do Mágico de Oz. Mas isso é pro Sababado ou é pra Quinta Gay? Isso aqui é pro novo musical chamado Meierland, que vai estrear lá no Imperator. É, vai se passar no Meier, você acredita, Jô? Acredito. E eu já tô pronta pra fazer o teste e virar protagonista desse musical. Já tô até preparado, olha. Era uma vez o Meier. Uma terra muito fantástica, muito, muito além do arco-íris, mas muito, muito além mesmo, né? E na entrada, assim, do Meier, tinha um leão que aguardava todo mundo chegar e ele falava assim pras pessoas, pague pra entrar e reze pra sair. Caramba, cara, aí. É, viado. A maior densidade na cena que você fez agora. Mas eu quero saber se isso aí é em fatos reais que foi baseado. Claro, eu vivi isso. Eu vivi exatamente isso quando eu cheguei aqui, sabe? E depois ele foi acolhido por nós e pelo Meier. O Meier é um lugar encantado. Tão encantado que já fugiram três vezes daqui, ó. Primeira vez, vocês foram pra Miami. Depois, vocês foram pra Praia Grande. E por último, pro Leblon. Vamos fazer o seguinte? Vou sair daqui que o ar-condicionado da pensão aqui tá ressecando minha garganta, entendeu? Ô, Ferdinando, quero te desejar boa sorte no teu teste de insanidade, tá bom? Vou embora cuidar da minha comida. Vou no mercadinho comprar algumas coisinhas pra fazer minha comidinha. F-O-I, fui. Dona Ju, você sabe que eu sempre tive o sonho de ser uma estrela, né? Mas eu acho que agora, cada vez mais, esse sonho tá mais perto de se realizar. Ninguém tira esse papel de mim, dona Ju. Que linda, minha filha! Você também vai fazer teste pro Merlente? Teste não, né, mãe? Eu vou dar a oportunidade deles me contratarem. Gente, eu sou ou não sou a pura representatividade meiaiense. Nascida, criada e humilhada no bairro. Ninguém me tira esse papel. O bruxo amado da Zona Norte não se empolga muito, não, tá? Porque esse papel é meu. Gente, o seu figurino tá maravilhoso. Tá escândalo, Ferdi. Arrasando, arrasando. Você vai fazer aquele personagem daquele musical do Mágico do O, né? Seu cabelo tá perfeito pra fazer espontáculo. Babaca! Gente, vamos manter o clima de paz. Vocês vão lá fazer o teste e que vença o melhor. Ah, no caso, eu, né? Bom, gente, deixa eu ir logo, porque eu não quero me atrasar. O teste é aqui no Imperator. Ai, gente, eu sou louca naquele Imperator. Meu Deus do céu. Eu só tenho lembranças maravilhosas. Eu já fiz muita farra naquele lugar. Muito show maravilhoso. Muitos homens gatos sensacionais. Quantos novinhos. Mães não se esbaldam no Imperator com novinhos, não. Jô, vamos focar aqui na situação da sua filha, tadinha. Pra ela não ser humilhada, né? Eu aposto que ela nem agendou horário pro teste, coitada. O que é isso, gente? Amidalite? Do nada. Idiota. É claro que eu agendei, na verdade, melhor, né? Porque eu sou de uma outra escola, né, Fernando? Meu agente marcou o meu teste. Ah, gente, você tem agente. Desde quando alguém vai querer te agenciar, garota? É pra rir? Ednando! Não achei a sua peruca, mas fiz uma coisa muito melhor. Olha aqui. Cabelo natural. Arranquei de uma criancinha que tava brincando na praça. Isso aí, correu. Tudo pelo meu talent. É o quê? Você tá agenciando o Ferdinando também? Como assim? Ele é inagenciável. Olha isso. Ah, não. Eu não tô acreditando que você tá agenciando a tosca da Jéssica. Quem não tá acreditando sou eu, né? Francamente, vocês acham que o Zélio tem capacidade pra agenciar alguém? Tô surpresa de vocês estarem acreditando nisso. Ah, eu também não ia acreditar. Como é que pode? Eles sabem que eu sou completamente inconsequente. Aliás, eu tenho uma boa notícia pra dar. Quer dizer, aliás, uma péssima notícia. Não vai ter mais testes. Como assim, gente? Explica isso direito. Na verdade, assim, explica pra Jéssica que eu que fui escolhida só pela minha foto 3x4. É isso? Ah, eu já sei que não vai ter teste, porque devem ter visto algum vídeo meu, né? Cantando na internet, dando aquele meu agudo maravilhoso. The phantom of the opera is there inside my mind. Nossa, Jéssica. Caramba, viu? Olha, vou te falar. Até eu bateria a palma, porque o teste foi ontem. O Rossi que era hoje, eu me confundi. Como assim, idiota? Idiota! Oi, com licença. Jéssica, atriz de televisão, eu tô reconhecendo, ela vem toda, Clarissa Manoela. Idiota, essa daqui é maravilhosa, estrela de musicais, Daniele Vinnitz. Ai, prazer, eu sou a Jéssica. Também sou atriz, não tô famosa ainda, mas assim, tô cantando. Sou digital influencer, cantora também. Tá perdida aqui fazendo o quê? Não, não, não tô perdida não. Prazer, Jéssica. Prazer. Prazer. Na verdade, eu tô aqui atrás da dona Jo. Sim. Porque ela vai produzir as quentinhas pro musical Mayerland, que eu tô produzindo. Vocês já ouviram falar do Mayerland? Eu sabia que o universo ia me ajudar e me dar a oportunidade de fazer o teste pra esse musical. Desculpa, mas você participou das audições ontem? Porque eu não lembro de você lá. Ah, não, é porque... Posso chamar de Doni? Pode, claro. A gente é sem medo, um vez no meio artístico. Sim, claro. Enfim, é que, na verdade, eu até queria falar sobre isso com você. Ai, ai. Eu vejo essas coisas. Desculpa, eu não escutei. Não, não sei. Eu ainda não tô entendendo. Dá pra você articular um pouco mais? Projetar, ó, faz assim, ó. Isso, agora fala. Eu perdi as audições! Mas não foi culpa minha, tá? Foi ali, a culpa do meu agente que não agendou a data certa. Eu me se fuchifei, dona Daniela e Vinicius. É Vinicius. Na verdade, é Vinicius Kovski, mas por conta disso aí que acontece, é Vinicius mesmo, Vinicius. Claro, eu gosto de váticos, váticos. É a Dani L. Vinicius. Aqui, na minha atenção, gente, não tô acreditando. Coisa linda. Aceita um cafezinho? Você que é a dona Jo, então, né? Muito prazer. Sim, muito prazer. Na verdade, eu tô à base de café mesmo. Tô vivendo à base de café. Se bobear, eu vou ter uma síndrome de burnout já, já. Nossa. É, é porque eu tô bastante tensa com a coisa toda do meu musical, sabe? É muito difícil ser atriz, produtora ao mesmo tempo. Eu não sabia que era difícil dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tá vendo, mãe? Dani, a gente é muito parecida. Eu vivo falando pra minha mãe que produzir as coisas, produzir conteúdo pra rede social. O cara cansa muito. Muito, né? Deve ser muito difícil mesmo. Ainda mais pra quem trabalha, né, Jéssica? Dani, querida, senta um pouco, meu amor. Ai, claro, vou sentar. Relaxa. Ai, vou relaxar. Não, melhor não. Não? Não, melhor não. Eu posso dormir, de repente, né? Vai saber. É? Aceita coisa assim? Tá puxado, dona Jo. Tá terrível. Posso te ajudar com alguma coisa? Eu acho que sim. Na verdade, eu tô pra receber uns gringos. Eles vêm especialmente de Nova York pra assistir o ensaio do meu musical. Quem sabe o meu musical se transforma numa franquia internacional. Oh, meu Deus. O velho é pro mundo! É, não sei, né? Pode ser que sim. Agora eu vou precisar da ajuda da senhora. Tipo? É, tipo, eu vou precisar das quentinhas antecipadas. Eu vou precisar antecipar o almoço. Ai, nossa, nem comecei ainda. Mas então, pra que horas que você quer? Ai, pra já. Pra já? É, pra já. Pra agora. Agora, dona Lucia. É, não demora. Olha, inclusive, eu tenho até o dinheiro. Tá aqui o dinheiro? Tá tudo aqui. É? Deve ser uma moequinha. Dinheiro vivo que tá aí. E olha... É, dona Jo, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Se tudo der certo, eu contrato a senhora até o final da temporada. Ah, vai tudo da senhora até o final. Aqui ninguém foge da responsabilidade, não. Pedido feito, pedido aceito. Tô indo na lojinha descongelada. Ai, que bom. Ai, que bom. Bom, eu vou também porque eu preciso correr pro teatro. Eu preciso. Me espera. Calma, gente. É que eu sempre sonhei em fazer isso. Não vai que cola. Maravilhosa. Por favor, aplausos, gente. Aplausos. Tome. Olha, eu espero. Eu queria mostrar pra você, provar, que eu sou uma artista completa. Eu interpreto. Eu te dou várias opções, ó. Aonde você vai? Aonde você vai? Aonde você vai? E eu também posso cantar. Ao mesmo tempo que ando, eu tenho essa capacidade, ó. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou Eu não vou conseguir fazer o show desse jeito, Jássica. Bebeto, arrasamos. Graças a você, meu amor, eu consegui. Que isso, Dona Jo. Eu fiz por interesse. Estava cheio de fome, Dona Jo. Posso comer? Toda sua. Gente, que barulho é esse? Ih, cês tão de piriri? Piriri não, Dona Jo. Pororoca. É o encontro aqui do Rio com o mar que tá aqui dentro, Dona Jo. Não sei o que vai ser, não. Olha, vou te falar uma coisa. Eu também nem sabia que cabia tanta parada dentro de mim, cara. Gente... Dona Jo! Dona Jo! Você gostou tanto das quentinhas que veio elogiar? Elogiar? A senhora só pode estar de sacanagem comigo, né, Dona Jo? Eu quero estrangular vocês! Mas o que aconteceu, gente? O pessoal da minha equipe técnica, do meu musical, do Mayerland, tá todo mundo de piriri. Mas peraí, isso daí é impossível. A gente fez com o maior carinho, a gente fez com todo cuidado. Eu até lavei a mão. Bebeto, você fez alguma coisa diferente do que eu te pedi? Dona Jo, eu só fiz o que a senhora mandou. Eu tirei a carne, eu temperei a carne aqui. Coloquei, inclusive, esse tempero aqui, ó. Peraí, esse não é um potinho do meu tempero. Isso é meu laxante. Vocês colocaram laxante nas minhas quentinhas? Peraí, gente, esse meu laxante fica no meu quarto. Vocês têm alguma ideia de como ele veio parar aqui? Não, não é ideia. Eu também não tenho nenhuma ideia, Dona Jo. Só pode ser assim, coisa de espírito e tal. Vamos chamar pai-painho urgente, né, pra dar uma benção aqui. A gente tem que chamar sabe o quê? Tem que chamar o meu rango, que eu tô cheio de fome, tá bom? Fiquei com vocês aqui. Ou eu morro de fome, ou eu morro com dor de barriga. Com licença. Dona Jo, a situação é a seguinte. Ou você me acha agora o culpado ou a culpada dessa história. Ou eu coloco um processo em todos vocês desta casa. Fiquei com vocês. Fiquei com vocês. Que porra é essa, Zélio? Eu não sou mais Zélio, eu sou Billy Zélia. Gente, eu tô passada, eu tô chocada. O Zélio tava fazendo jogo duplo o tempo inteiro. Estou toda cagada, literalmente. Tô até saindo, gente, dá licença. Que isso, peidou, gente. Olha aqui, Billy Zélio, você o tempo inteiro queria pegar o nosso papel. Olha, fala, Zélio, cara. É claro que não. No início, eu queria apenas ajudar vocês. Mas vendo o tipo de interpretação medíocre, eu vi que vocês eram ruins E nunca conseguiriam nada. Então eu me dediquei E agora eu quero pegar o papel Porque eu sou incrível, não é, dona Flines? Chega! Chega, vocês são todos insanos. Eu tô destruída. Olha, eu não tenho mais ator, eu não tenho mais elenco, Eu não tenho mais ninguém. Não estou sozinha, não. Você tem a mim. Chega! Chega. Chega, tô cansada. Já sei. Já sei o que eu vou fazer, dona Chico. Que bom. É... Bom, vocês ferraram com a minha produção. Não é verdade? Mas eu tenho a solução. Até rimou. Eu tenho a solução. Que bom, que bom. É... Cada um de vocês vai fazer um papel na minha peça. Ai! É. Dani, vou falar uma coisa pra você. Cara, isso é muito legal. Porque depois dessa trombada, você ainda tá sendo generosa com a gente. Tô. Tô sendo muito generosa mesmo, dona Joa. É... Acontece que tem só um pequeno probleminha. Na verdade, não é nenhum problema. É uma solução. Eu vou fazer todos os papéis. Porque Mayerland vai se transformar num monólogo. Tá, mas então a gente vai fazer o quê no Mayerland? Zélio vai operar a luz. Jéssica vai passar os figurinos. Tá passada. E Ferdinando vai, como bom zelador, montar o cenário. Pronto. Elenco completo. Eu não vou fazer isso. Ah! Não vou. Vai sim. Vai sim, senhora. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o pessoal daqui... É que... Quem é do Mayer... Não do Mayer... Quem é do Mayer... Comade, comade, pelo amor de Deus. Você liga para o Alfredo. Você fala para ele. Levar esse frio de volta. É, minha filha. Chegou uma frente fria violenta. Você sabe o que eu vi na televisão? Que esse Natal vai ser o Natal mais frio do Rio de Janeiro. Gelado. Inclusive o Mayer. Eu sei. Porque São Pedro é o culpado disso. Não. São Pedro não tem culpa. A culpa é do aquecimento global. Comade, isso tá errado, comade. O Mayer que eu conheço é o Mayer quente. Você chega na Dia da Cruz no Leão do Mayer. Você frita o ovo. Você frita uma batata frita. Você faz um bife. No final você faz o quê? Um PF. Mas só que não tá assim, meu amor. Porque o homem não liga pro aquecimento global. Então a gente vai ter o quê? Que se adaptar. Eu lá quero saber o que é aquecimento global. Eu não sei o que é isso não. A única coisa geladinha que eu gosto é que é da minha cerveja. Instalando. Descendo aqui assim ó. Ah. Geladinha. Falando nisso eu pedi Bebeto que vai comprar. Cadê Bebeto? Não sei. Chegou o papai noel do frio. Chegou o papai noel do frio. Obrigado dona Jô. Feliz Natal meninas. Feliz Natal. Só cervejinha instalando, tá bom TT? E aí. Papai noel mais lindo da face e da terra. Aqui ó. Nós faz o casal perfeito. Eu e tu. Eu e tu. Casal perfeito. Papai noel, mamãe noel. Que mamãe noel maravilhosa hein TT. Pelo amor de Deus hein TT. Olha, você tá uma delícia TT. Eu tô deliciosa assim sabe por causa de quê? Pra nós podermos irmos entregar o presente lá no Morro do Serau. Ih, é hoje? É hoje. Hum TT, caramba. Desculpa, não vai dar pra eu ir não. Como é que é? Você vai deixar Tereza te viu sozinha. TT, é porque antes de aceitar ser o papai noel do Morro do Serau, eu já era papai noel do Morro do Vidigal. Eu não posso abrir mão de entregar os presentes pras crianças do Vidiga, né? Ah, que lindo isso, Bebeto. Que lindo o quê? Com mais nada de ser boba. Você vai me deixar ir lá sozinha sem você? É isso mesmo, Bebeto? TT, olha só. Olha só. Ele diz que as coisas que ele diz pra mim que vai, mas ele não vai. Não tem problema. Vou falar na tua cara. Hoje você não passa o Natal aqui. TT, você vai me mandar embora na noite de Natal? Vou mandar e vou mandar em inglês. Merry Christmas, bye bye, good bye. Shalom very well. Passa. Tá bom, TT. Tá bom. O teu coração também tá muito gelado, tá bom, TT? Tá bom. Tá bom. Eu vou procurar um lugar pra eu passar o Natal, tá bom, TT? E vou me despedir em inglês. Arigato. Ai, eu não aguento vocês, mas olha que você pega muito pesado com ele, tá? Pô, ele é gente boa. Ah, para com mais, pra você todo mundo é gente boa, todo mundo legal. Agora só falta você chegar pra mim e falar assim, que essa vizinha aí fura olho, coisa ruim do inferno, essa tal de Holanda é boa também. Ah, bom dia, vizinhas! É impressão minha ou eu ouvi falar o meu doce nome? O Madi me lembra uma coisa, hoje é Natal, é dia das bruxas. Yolanda, meu amor, você gosta de rabanada? Olha, eu acabei de fazer, aceita? Ai, Josinha, eu adoro uma rabanada, quando bem feita, não é? Porque quando vem aquela coisa encharcada no leite, toda melada, eu como também. Claro, porque eu não quero fazer desfeita, né, meu bem? Ai, Yolanda... Não, bota mal! Bota de falta! Nós aqui é brasileiro, nós fica velando a comida até meia-noite. Tietê, não pega! Calma, Tietê, tem rabanada demais, não faz mal ela comer o mazinha agora, não. Tudo bem, Josinha, tudo bem. Eu entendo o Natal e suas tradições, claro. Tem sempre aquele tio chato do... Pra ver ou pra comer? Pra ver ou pra comer? É, tem sempre assim. E tem sempre aquela pessoa cafona, ridícula, vestida de Mamãe Noel. Qual é o seu problema com a minha roupa, Yolanda? Eu entendo, querida, moça, eu falei que você tá coberta de razão. Na verdade, eu que não gosto muito dessa data. Na verdade, não gosto é pouco. Eu odeio o Natal. Nossa, forte, né? É. Por que você odeia uma data tão bonita? Olha, é o nascimento do menino Jesus. Que isso, Josinha! Isso é antigamente, coisa da Idade Média, que por pouco nem eu e você pegamos. Que isso, presta atenção! Não! Hoje é só comercial. É só pro shopping ganhar dinheiro e vender peru. Eu amo peru, meu amor. Eu como peru o ano inteiro até passar mal, até arrotar. Eu também, eu adoro. Peru é sempre bem-vindo. Ah, quem não gosta de um peru, né, gente? Mas aqui... Agora vai. Tira o seu. Tira, que depois eu vou levar pro resto das pessoas tirarem também. Comadre, se eu tirar essa vaca, eu vou comprar três litros de óleo de peroba pra passar na cara dela, hein? Eu, hein? Saiu uma safada. Olha, comadre, você quando... Olha! Você devia virar freira. Você é uma santa. Ih! Ah, eu tirei. Ah, gostei. Não pode falar, é oculto. Comadre, eu não ia falar, não. Quem é amigo oculto, eu sei que a gente tem que ficar aqui, ó. Dedé, meu amor, Dedé tá querida. Eu sou segredeira. Isso. Eu gosto... Eu sou boca pequena. Eu tirei a pessoa, eu gostei da pessoa que eu tirei. Gostei? Ai... Natal vai ser lindo. Vou levar lá, tá? Faz tantas coisas. Tá bom, meu amor. Eu não ia falar, ela acha que eu ia falar. Eu não ia falar que a gente faz amigo oculto, a gente não podemos falar. Que a gente faz amigo oculto, a gente tem que aqui, ó. Boca pequena, boca miúda, a gente não podemos falar. A gente não pode falar. Eu vou falar que eu tirei aqui. Vou falar nada. Ah, não. Já pensou que eu tirasse Jéssica? Né, Manoné? Podia ter tirado Jéssica, né? Olha, eu chego, eu vou até bezer minha boca que eu tô com a boca santa. Eu falo o nome das pessoas, as pessoas entram. Mas eu podia falar, Rafael Zulu! Neymar! Não deu certo, não. Podia falar esse nome, esses homens podiam entrar, né? É, hoje você vai ter que se contentar com a Jéssica com a cara de ontem. É, o que que tá acontecendo contigo? Quer desabafar? Fala. Fala que eu tô com coração de Natal. Eu tô com coração bom, vou te ouvir. Tô com paciência. Fala. Então, é que chega essa época, assim, vai me dando uma nostalgia. Eu vou ficando assim, tipo, reflexiva. Ah. Sabe, fazendo uma retrospectiva da minha própria vida. Ah. Sabe, pensando assim, no que que eu fiz de bom nesses últimos 12 meses. Nada. O que que eu fiz, assim, pela minha carreira profissional. Nada. O que que eu ajudei nessa pensão. Nada. Você não fez nada, Jéssica. Nesses 12 meses de ano, você continuou fazendo nada. Desde o dia que você nasceu até hoje, você vem fazendo o quê? Nada. Que você fizer a gente perspectiva, você vai ver que você tem feito o quê? Nada. Te ajudei? Ajudei, porque eu tô falando o que que tu fez? Nada. Tá me entendendo? Então, assim, se você quiser desabafar, você me chama. Não vou nem te cobrar nada, tá? Mas fica com isso na cabeça. O que que eu fiz? Nada. Tá? Eu vou te retirar, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas pensa nisso, tá? Nada. Tá? Nada. 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 Pior do que tá triste, é ter que fingir nos stories que você tá feliz, né? Oi, Jess Lovers! Tudo bom, gente? Olha só, queria dividir uma coisa aqui com vocês. Será que pra vocês o tempo passou, assim, num piscar de olhos assim como passou pra mim? Porque, assim, ontem era janeiro. Aí hoje, pá, dezembro, eu não tive tempo de fazer nada, de me planejar. Me chamaram pra várias coisas. Me chamaram pra ir pra... Pra Geri. Seri pra Quara. É... Me chamaram pra ir pra Noronha também. Infelizmente, não pude ir, porque eu sou uma pessoa família e o Natal é uma data familiar. Gente, beijos de gratiluz e feliz Natal! Ai, que vento! Ai, fecha isso aí. Tá um puta frio. Vou morrer congelado. E aí, Jessica? Ó, isso é culpa do acontecimento global, entendeu? Você sabia que vai nevar hoje meia-noite no Meia? Você bebeu? Bebi. Não, mas é sério, cara. Eu confio na Maju. Você sabe há quanto tempo a Maju não é mais a moça do tempo? Não interessa. Eu confio nela mesmo assim. Eu queria te falar uma parada que tá acontecendo comigo aí. Ah, eu não tô afim de escutar as suas histórias, ok? Ah, tudo bem. Eu só achei que você ia achar legal saber que eu tô ajudando um camarada meu que tá organizando aquela festa da Árvore de Natal da Lagoa. Quê? Gente, você tá bonito, sabia? Ai, seu cabelo. Tá lindo. Eu peguei o laque da minha avó. Vai, vai, conta. Eu quero saber. Pois é, esse meu amigo aí contratou o Roberto Carlos, mas com esse tempo frio, ele roqueou, tá roquinho, não vai poder cantar. Roqueou, do verbo roquear. Uhum. Ele cancelou a participação? Não, porque eu superindiquei o amigo meu que topou na hora. Ah, indicou quem? Mariah Carell. Mariah Carell. Mariah Carell. Ó, Mariah Carell. Mariah Carell. Mariah Carell. Paz na terra, neve o sino, alegre a cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Pode falar que eu arrasei de Jess Simone, né? Eu queria pedir aqui, em nome de toda a equipe e do elenco do Vaicola, pedir desculpas à cantora Simone por esse constrangimento aqui, tá? Eu amei, Jéssica, você arrasou, você trouxe o espírito, a Simone me inspira, eu queria ter o cabelo dela Bom, então já que eu agradei ao contratante, né? Eu posso substituir o Ferdinando, você pode me contratar Meu amor, você não passou nem no teste pra ser doente do Papai Noel, não vem querer me passar a perna não, Jéssica Gente, olha só, é melhor vocês pararem de briga, eu já tomei a decisão Ferdinando, você é muito bom, cara, mas infelizmente não dá A Jéssica simplesmente fez uma Simone, que eu acho que a Simone, quando olha pra ela, fala Não sei quem eu sou, eu sou eu ou eu sou a Jéssica? Eu fui atropelada Ah, por que, Ferdinando? Pelo trenó da traição Aceita, corcundinha! Eu quero a senhora corcunda! E ano que vem, você manda a sua cartinha pro Papai Noel e pede uma coisa que você não tem Talento! Eu te odeio muito, sua babaca! Ah, quase caiu! Agora só me passa o horário da limusine, né? Vai me levar pro show Ué, como se limusine é aqui pertinho, a gente vai a pé A pé? A árvore da Lagoa é na zona sul A gente tá na zona norte, tem um túnel no meio Eu não consigo ir andando de salto, não tem como Não, não, mas peraí, acho que teve algum equívoco. Tô falando da festa da Lagoa do Clube dos Caminhoneiros. Tem uma lagoa lá, a árvore e o Lama Sal, que hoje vai congelar e a gente vai fazer patinação de gelo na lama. Peraí, deixa eu só entender uma coisa. Como é que você ia contratar o Roberto Carlos pra cantar nessa pocilga aí de lama? Não, pô, é aquelas Roberto, amigo meu, caminhoneiro lá de Mesquita. De vez em quando ele faz um cover do Roberto Carlos, irado. É sério isso? Claro, e você vai adorar aquela plateia com nove caminhoneiros pra te aplaudir. Eu não vou me apresentar pra nove caminhoneiros em cima de uma poça de lama congelada no meio, cara. Olha aqui, a gente tem um contrato, quer dizer, a gente não tem um contrato. Mas isso não se faz, eu deixei de chamar o Ferdinando. O que eu vou fazer agora, quem que eu vou chamar? Eu não sei o que você vai fazer. Chama o seu boneco de sabor, eu não tô nem aí, entendeu? Só que você, esquece, você não vai contar com o meu talento. Porra, até você podia fazer o Roberto Carlos se fosse o Terno Azul. Tá bom, eu vou ligar pra algum amigo meu. Alô, Júnior Fábio? Tu tá fazendo o COVID de Fábio Júnior ainda? Leva teus filhos. É, a Pires Cleo e o Uki Phil. Vai ser irado. Aham. Peraí. Aham. Meu Deus do céu. Ô, Teresinha, para de chorar aqui que eu tô numa ligação, tá vendo não? Eu, hein? Eu tô chorando, mas eu tô chorando pra mim. Eu tô chorando pra dentro. Pra dentro do meu ouvido. Eu vou pra outro lugar porque aqui tá muito alto. Então, se liga, tô pensando em chamar o Júnior Neymar. E ele nem pra perguntar o que eu tava sentindo. Teresinha, Teresinha. Vai embora. Eu tô falando de espírito de Natal, não de espírito de gelo. Ah, Teresinha, meu bem. Eu tava em casa e eu vi o seu choro fininho, delicado. O que aconteceu, meu bem? É, pegaram os seus presentes, foi isso? Como é que tu sabe que pegaram os meus presentes? Ué, ué, como é que eu sei? Muito... Eu sei, eu sei, porque eu sei, porque eu veja bem. Pra uma pessoa chorar delicadamente desse jeito de Natal, só tem duas opções. Ou queimou o peru, ou então sumiu os presentes. E o peru eu sei que não queimou porque eu não senti o cheiro de peru queimado. Se é uma coisa que eu conheço, é peru queimado. Já queimei muito o peru. Ah, você acertou. Ah, roubaram os meus presentes. Eu sempre te falei, coitadinha. Quem será que fez isso com a Tetê, gente? Eu te falei que Natal é uma data que só traz desgraça. Ô, Tetê, ô, chupa e chupa, você tá chorando por quê? Tá chateada comigo ainda, Tetê? Olha pra minha cara e vê se eu tô chorando por tua casa ficar de homem. Não, não, não. Não sabe o que é, sabe o que foi? É que pegaram os presentes da Tetê, foi isso. Pegaram não, safá, me roubaram. E me roubaram aqui dentro de casa. Mas que eu descobri quem foi. Eu vou botar lá fora sem casaco, como veio ao mundo. No pelo. Ô, Tetê, eu acho que isso aí foi engano, Tetê. Se você pensar bem, foi engano. Quem é que ia roubar presente de Natal? Eu não sei, não. Mas, assim, eu nunca coloquei a mão no fogo pelo Nélio. Ah, não. Quem é Nélio, maluca? Não é Nélio? É Nélio. Já estão sabendo da novidade, meninas. Sei, tá de palhaça que vai fugir com o circo. Ah, que horror. Presta atenção. Eu estou toda trabalhada na Odalística, toda sensual. Eu não estou sensual. Fala a verdade. Fala a verdade, comadre. É verdade. Tá ridícula. Então, Yolanda, querida, que devo a honra da sua visita. Vocês não estão sabendo nada disso? Gente, tem o olheiro de um milionário, de um sheik, andando pelo Meyer, atrás de mulheres. Gente, um olheiro no Meyer, atrás de mulheres. O que é isso? Tá fazendo ingenuazinha porque, olha só, do meu jogo, justa senhora que também é devoradora de querubins. Não é, querida? Meu bem, ele está atrás de mulheres para casar. Para casar? Dá azar, exatamente. Sabe por quê? Porque esses homens círculos não têm tempo de procurar o amor. O que eles fazem? Eles contratam um olheiro para andar pelo mundo para procurar o amor por eles. Ele está atrás de uma mulher linda. Bom, se é linda, não é tu. Querida, você está precisando de um colírio daito para esse olho gordo, sabia? O que eu quero saber é que eu vou conseguir um marido rico e vou para a Copa e vou fazer para ele, sabe o quê? A dança dos seis velhos, porque o sétimo eu não tiro, quer ver? Eu não. Se eu fosse você ainda botava o oitavo. Não tira, não. Bota mais um. O que é isso? Você está com inveja da minha beleza madura, Tereza. Fala a verdade. O que é isso? Olha, se madura está assim, imagina quando tiver, né? Quando tiver, você é isso. Ô, Tereza, você me respeita, hein? Ó, se você quer respeito, vai para a Índia, porque lá vaca é sagrado. Respeita a dona vaca. Desculpa. Respeita a dona Yolanda. Deixa, deixa, Josinha. Não me atinge, sabe por quê? Eu superei. Antigamente, eu até responderia no mesmo tom. Mas eu evoluí, meu bem. Eu evoluí, sabe por quê? Porque é importante, eu quero saber que eu vou conseguir um homem rico. Essa história aí está me parecendo golpe. Isso não está me cheirando bem. Não, não está cheirando porque Jéssica sentou aí. Ela caiu no bueiro e está rafredendo. Você está. O que eu quis dizer é que isso aí é ficção, entendeu? E nós estamos na vida real. Ih, falou a dona da casa giratória. Meu Deus do céu. Presta atenção. Ô, Josinha, se nós conseguimos seduzir este homem, a gente conseguir casar com ele, uma de nós, nós vamos para o Catar, gente. A gente pode viver a Copa. Vocês não estão empolgadas com isso, gente? Ah, vocês me dão licença que eu tenho mais o que fazer? Que eu vou ver minhas passagens com o bebê? Enquanto isso, você vai catando o Coquinha aí. Mas vai sair do tempo. Vai, catar. Está caindo de bagunas, né? É, comadinha. Está bonita hoje, hein? É, comadinha. Ai, Jô. Jô, eu estava pensando uma coisa. Você sabia que no Catar, um homem pode se casar com várias mulheres? E se por acaso esse shake se apaixona por todas nós? Melhor ainda. E se esse shake for moderninho e, de repente, resolve se envolver até com o Ferdinando. A gente põe o Ferdinando no conto, não é? Nem me fale, Ferdinando. Ferdinando está em crise desde que Alejandro viajou para encontrar a família em Cuba. Sozinha como a lua, sem você me sinto nua. De tanto chorar estou alagada. Sem você, toda cagada. Até arrepiei, Ferdinando. Amorou com a Chorzinha. Eu estou, dona Jô. Eu estou para a Chorzinha, dona Jô. Me empresta a senha do Globoplay? Eu quero maratonar o clone, dona Jô. Quero colocar, assim, um moletom solto e ficar tomando sorvete no pote. Adoro tomar sorvete direto do pote, dona Jô. Eu estou tão abandonada. Eu estou mais abandonada que a Nina no lixão da mãe Lucinda. Ferdinando, olha para mim. Não fica assim. Logo, logo, Alejandro vai voltar para os seus braços. Bate na madeira, dona Jô. Bate na madeira. Cuidado para não quebrar o sonário, que é tudo sonográfico, tá? Eu estou com ranço de Alessandro. Aliás, Alejandro. Estou trocando até o nome dele de tanto ódio que eu estou. A minha meta agora é ir para a Copa, dona Jô. Sabe, aqueles jogadores sarados marcando por trás, sabe assim, fazendo aquele golaço. É isso que eu quero agora. Gente, eu adoro esse povo do LGBTQI, CBS. Ai, eu amo esse povo. É tão divertido, né? Que roupa é essa, queridinha? Olha só. Eu estou chocada com essa roupa. Parece a Jasmine do Deep Web, né? Aqui, Ferdinando. Mas por que é que o Alejandro não levou você, hein? Porque ele tem vergonha de mim, dona Jô. A avó dele é super conservadora. Ele não queria confusão. A avó dele acha que ele é... Acordes graves, por favor, João. Ela acha que ele é hétero. É um maricó? Exatamente, dona Jô. E eu ainda me dispus a fingir que eu era um amigo dele, assim, crossfiteiro. Sabe, um amigo que faz agachamento com ele. Mas sabe o que ele disse pra mim, dona Jô? Que eu dou pinta. Eu dou pinta? Como assim dou pinta? Como assim? Eu sou super ativo, discreto e fora do meio, dona Jô. Todo mundo sabe que eu imprimo uma jiu-jiteira. Sua cubana charuteira, você me deixou triste. Triste com o tesouro, cara. Arrancou as palmas do meu coração, Alejandro. Eu tô com ódio de você. Gente, eu não vou querer mais namorar gringo, sabia? Eu vou valorizar os nossos cafuçus, tá? Porque no Brasil tem muito cafuço bom, gostoso, bonito e barato. Adorei esse aqui de camisa azul, inclusive. Quero você, hein? Pega meu watch pra produção. Mas você não é nem cafuço não, meu amor. Você tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Você é gato sinistro. Quero ele. Gente! Que isso! Como assim? Um caizar do nada aqui, solto. Tudo bem? Prazer. Prazer. Ferdinão do Beyoncé Ramírez. Até esqueci meu nome. Tá louca. E aí? Gente! Eu me empolguei com o boy aí e estraguei a entrada dele. Prazer, querido. Prazer, querido. Prazer, prazer. Prazer. Prazer, Beyoncé. Eu sou o Ferdinão do Beyoncé Ramírez. Eu acho que esse é até meu nome completo. Prazer, Beyoncé. Eu sou o Jamil. O babado prazer diz que tem carregador da energia aqui? Aqui tem muita energia. Eu sou praticamente uma enguia elétrica, meu amor. Aqui tem muita energia. Eu vou dar o que você quiser. Fica tranquilo. Você quer tirar a roupa? Tira tudo. Quer uma massagem? Quer um beijo? Quer um champanhe? O que você quer? Eu quero só o carregador. Ah, o carregador. Você quer dar uma carrega... Ah, entendi. Tá aqui o carregador. Vem pegar o carregador. Aqui, ó. Então assim... Vem pegar o carregador, bicho. Para de show. Vai pegar. Pega. Não vai fazer nada. Puxa, bicho. Puxa, piada. Você nunca imaginou, né? Você passa por essa cena, né? Não. Ai, meu Deus. Eu sou de passagem aqui. Eu só vim buscar carregador e procurar mulher pro chefe. Mas eu sou mulheríssima. Não sou mulheríssima? Olha lá, todo mundo está acordando. Meu amor, mais mulher que eu, mais garota que eu, sou a Sandy. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vem cá. Esse chefe, ele joga em que time? Antigamente ele jogava com as meninas. Agora não, meu amor. Sou mulher, mulher, menina. Hum, que pena. Mas e você? Vamos falar de você. Você gosta de jogar em que posição? Mais pra linha de fundo? Eu o quê? Eu sou versátil. Eu me adapto. Eu me adapto. Não, não, não. Eu não gosto de jogar, não. Eu gosto só de ficar de olho. Olhando em tudo. Entendi. Voyer. Ele é voyer. Entrei no ovo, saí. Tô chocado. Tô quase cair daquilo. Gente, você é tudo. Sabia, tá me dando um fogo. Eu não quero seduzir você. Não quero fazer nada. Eu quero só pegar carregador, carregar celular. Depois eu devolvo e eu vou procurar a mulher. Me carrega lá pra dentro também, garoto. Me carrega. Seu louco, gente. Aqui, ó. Olha o grupo da família bomba. Quando tem macho aqui dentro de casa, o grupo da família bomba. Gente, estão dizendo aqui que Jamil, que é o shake. Gente, não tô aqui. Eu sabia que o Multishow não ia me decepcionar, cara. Eles me tiraram uma cubana maldita, mas também colocaram na minha fita um shake árabe riquíssimo. Ai, adoro. Pega meu telefone. Meu telefone pra ele. É, ô google, como é que se fala catancro, catranco em árabe? Ai, gente, sou mais segura a sua onda, Tereza. Ô, madrinha, vem cá, cadê o tal do shake pra eu tá fazendo uma amizade sincera com ele? Tô querendo ver se ele traz umas muambas pra mim lá da zarabia. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso, Dina. Olha. Meu Deus. Lace com cabelo de javali. Agora, olha essa. Lace com cabelo de dromedário. É tudo baratinho. Cara, o lar do negócio é bom, hein? Mas para de graça, o corabão é meu. Eu, hein? Garota. Tem alguém aí? Peraí, não. Deixa eu contar o negócio. Me conta. Tá vendo alguém? Além delas ali? Essa ou foi foqueira mesmo? Essa ou foi foqueira mesmo? Essa ou foi foqueira mesmo? Garota, ele tava no banheiro. Eu bem olhei pelo olho da fechadura. Tu não sabe o que que eu vi. O que que você viu? Enorme! Que horror, madrinha. Isso é assédio, sabia? Que assédio, o quê? Ninguém viu, só eu que eu vi botando assim, ó. Botei ele assim, ó. Olhei rapidinho, ninguém viu nada. Você é bobo. Ah, deixa de ser ridícula. Se tivesse no meu lugar, fazer a mesma coisa. Ah, para. Ah, para. Eu, hein? Para, para, para. Ridícula. Antes vamos parar. Vem cá, cadê ele? Diz pro Sheik que eu aceito. Aceito o quê, garoto? Não, menino, você não tá sabendo, não? Vou casar com ele. Aceito casar com ele. Casar? Hã? Vem cá e o Alejandro, hein? Alejandro? Aquele bigodudo? Aham. O cubano? Aham. Eu quero que ele queime no mármore do inferno, tá? Desapeguei e desacuendei. Quer ficar com ele para você? Aquele bigodudo? Aham, aham. Desapeguei e desacuendei. Quero que ele queime no mármore do inferno. Pega para você. Você mentiu para a gente esse tempo todo. Não, mas eu estou falando desde o começo do episódio que eu não ser Sheik. Eu sou olheira do Sheik. É verdade. Eu lembrei, ele falou desde o começo, ele falou que não era Sheik. Mesmo assim, eu acho um absurdo você vir aqui catar mulher para o Sheik. Oh, dona Jo, foi um tremendo engano, entendeu? Porque o seu Jamil, ele é olheiro de um time de futebol do Sheik, lá, assim, futebol feminino. Lá no Catar, lá nas Arábias. E ele veio aqui para contratar a Carolzinha para jogar no time do Sheik. O que é que meu nome está fazendo na boca de Matilde? Nem tem Matilde aqui, linda. Não, ele está dizendo que ele vai levar você para jogar lá no time do Catar. Quê? Ai, não acredito. Eu vou jogar futebol nas Arábias do Morro do Cearão para o Catar, Pamela Viseu! É, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Você não ouve de Emilio bem. Eu falei que eu queria levar Carolzinha. Só que agora o Sheik já tem outra jogadora assim, então não vai ter nem Carol, nem Catar. Meu Deus, que humilhação. Que humilhação, gente. Alegria de pobre dura pouco, mas não vai coadurar menos ainda. Eu nem sei o que eu estou fazendo nesse episódio. Calma. Deixa eu sair para eu não passar mais vergonha nessa edição. Calma, calma, Carolzinha. Vai chorar, Bessa. Vai chorar, Bessa. Vai falar. Mas eu tenho mais uma coisa para falar. Hum... E eu vim aqui também para... O que é isso, gente? Jéssica, quer casar comigo? Ah, então, não tem como, porque assim, eu, gente, eu mal te conheço. Não tem como. Jéssica, ainda agora você queria casar com ele, agora que descobriu que ele não é Sheik, mas não quer casar mais. Não é nada disso, mãe. O negócio é o seguinte, é que durante esse giro eu refleti e acho que eu sou muito nova para casar, entendeu? Se você quiser me levar para o Catar e me catar, assim, de vez em quando, entendeu? Me levar para assistir os jogos da Copa, aí eu aceito. É, mas para levar a Jéssica, que ela é menor, vai ter que levar a minha comade. Isso. Aí que levar a minha comade, vai ter que levar a comade e a minha comade, porque aí sou eu. Aí para levar a minha comade, a comade dela que sou eu, vai ter que levar a Ferdinando. Aí que leva a Ferdinando, tem que levar o marido. Aí que me levar vai ter que levar o Bebeto e vai ter que levar o Labianco, que eu também posso, entendeu? Quer dizer, vai ter que a família toda. É isso daí. Levou um, levou todo mundo. Família é família. Eu adoro viagem em família. Mas eu falei que não sou rico como o Sheik. Mas eu tenho uma ideia. O Sheik quer amor. Ele é o único Sheik das Arábias solteiro. Ah, entendi. Então quer dizer que se a gente arrumar uma pretendente para o Sheik, ele leva a família toda. É tradicional conhecer família. É bom, bom. Ah, então eu posso me candidatar assim para a gente de repente chegar lá. O que é isso, Tetê? Não, assim, eu te levo também. Eu te boto lá no rolo. A gente vive aquela cor de Milma à noite. Mostra aí a cara do Sheik. Eu quero ver a cara. O Sheik? Bota a fuça até aí para eu ver. Mostra aí. A fuça. Cadê? Dá não. Quer me livre? Não dá não. Por isso que esse homem está solteiro até hoje. É feio demais. Dá não. Mas eu acho que alguém poderia se sacrificar, né mãe? Quem que poderia casar com um Sheik nessa casa? Quem? Vamos pensar. Parou. Se tem alguém que vai casar com esse Sheik, esse alguém sou eu, meu bem. Não, não, não. Mas eu não ser o Sheik. Ah? Esse é o Sheik. Gente. Gente do céu. Tudo bem. Calma. Deixa eu me compor. Calma. Vou me compor. Gente, você é bem estragadinho, né? Nossa, ainda bem que ele é milionário, né? Porque senão ia passar batido. Olha, pode falar para ele que eu aceito. Já peguei coisa pior e paguei. Oh, Sheik. Acende, já tem. Acende, já tem. Acende, já tem. Alô. Alô. Eita! É chinesa, é chinesa. É chinesa. É chinesa. É chinesa. Olá. 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 E aí? Fala. 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 Falei pro Sheik. Fala. E? E sobre a família. Olá. Eu sei. Fala, menina. Se apaixonou. E aí? Por toda a família. Peraí. E como é que ele se apaixonou pela nossa família se ele nem conhece a gente? O Sheik racista vai que cola pela Globo Play Internacional. Ele tá vendo nós agora? Aqui, Sheik. Sheik. Sheik Alex. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nenhum episódio não. Nenhum episódio não. Olha, vamos botar ordem nesse pardieros? Vamos. Vamos. Para entender. O Sheik gostou da gente, certo? É. Então ele vai levar todo mundo, a família inteira, pra assistir a Copa do Mundo? O Sheik descobriu que ele não quer amor, não. Ele quer ter uma família igual a vocês, porque todo mundo quer ter vocês.